Um susto danado pra mãe e filha, imagina, que em pleno Bela Vista isso vai acontecer? Não dá pra acreditar, né? Ô São José! É dose, né? Eu fico me colocando sempre no lugar das pessoas que passam por situações de violência, porque também já enfrentei algumas bem bizarras. E é uma coisa que você nunca esquece, né? É um negócio que você pensa todo dia, que você tem pesadelos muitas vezes, você muda a sua rotina. Muitos casos estão reflexos na saúde. De acordo com a polícia, os dois criminosos já foram identificados. É uma boa notícia. Questão de tempo pra que eles sejam capturados e presos pela polícia. Em parabéns, a polícia militar conseguiu o trabalho rápido. Já localizaram o carro, contei ontem, né? Já localizaram a motocicleta e agora sabem quem são. Os dois criminosos envolvidos nessa covardia com mãe e filha. Elas se deslocavam pra escola, a mãe tava levando a filha. Cinco pra sete da manhã. Inacreditável, né? Isso aí é caso encomendado, muito estranho realmente. Uma ação que não é também muito comum em Santa Catarina. Daqui a pouco, daqui a pouco eu espero poder contar pra você. Olha, pegaram os caras. Eu tô torcendo por isso. Se não for aqui, certamente o Zanotto vai vir no Cidade Alerta com essa boa notícia. A captura dos criminosos que emboscaram mãe e enteada, a filha é enteada, né? Em plena manhã no querido bairro da Bela Vista. O Bela Vista aqui em São José. Vamos torcer por isso, pra que a polícia cumpra bem o seu papel, como sempre cumpre, e coloque na cadeia esses criminosos covardes. Começaram as obras do primeiro skatepark da região.